Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Malekith aqui no canal do Zang Então na ultima parte nós reformamos aqui o exército do Malekith para deixar mais forte Tem um espacinho aqui para recrutar, então acho que vou pegar... Deixa eu ver, dois lanceiros aqui, falei que ia trocar esses lanceiros por guarda negra né Provavelmente eu troque um desses, é porque eu queria pegar carrascos Mas se eu pegar os carrascos eu preciso subir aqui para o nível 5 que tá faltando um turno Então vou melhorar essa aqui, que aí depois eu já construo Por enquanto eu vou pegar uma guarda negra para tapar buraco Mais um aqui, quanto mais guarda negra melhor Na verdade o Malekith teria que descer aqui para pegar esse exército Mas a Backwish também tá a caminho, então talvez ela chegue a tempo O que? Bom, temos aqui um novo senhor que é o Maedrus A história foi enviada pelo Kroker Então vou ler a história dele rapidamente aqui, já que é pequena Ele era filho de uma Elfa Nobre, mas foi sequestrado quando tinha 4 anos Deixa eu passar o turno primeiro que é melhor né Acho que só isso dá para fazer mesmo Estrada aqui já tem? Não, então vou construir uma Escariza Vem vindo para cá, para a Graef Beleza Agora sim passamos o turno Quando tinha 6 foi vendido como escravo Quando foi vendido para um nobre dos Elfos Negros Ele foi treinado para lutar, para servir como guarda Mas sua impressionante habilidade com besta e espada Impressionou o comprador dele Ele foi vendido para o castelo para ser treinado junto com as crianças dos Elfos Negros E foi aí que ele ficou amigo de um dos filhos dos Elfos Negros Que futuramente virou um assassino Quando ele cresceu, ele comprou liberdade e começou a servir Malekith Então esse é o nosso Almirante da Arca Negra O exército dele será composto por Corsairs da Arca Negra e Sombras Bom, destruíram lá os Norska, ainda bem A Graef vai fazer cerca de Clarcaronde agora Nossa guarnição de Clarcaronde aqui até que é... Defensível, eu acho Só o tempo dirá Malekith Se a gente for em marcha para lá agora Isso vai falhar Não É tudo bem Eu ia fazer o rito né Mas primeiro eu tenho que matar essa galera ali Falta! Que deliciosos violentos! O que? Melhoria de povoado aqui Melhoria de povoado aqui, não vou melhorar nada Falta um turno para a volta da cidade aqui Essa construção aqui é muito boa Porque Dornical leva toda facção Alicota tributária Talvez eu junte aqui para fazer ela 11 mil é bastante coisa Mas... vai valer a pena Então a gente vai falar sobre o retorno de Malekith Na história Quando Malekith chegou em Ultuan Ele foi... Dito como salvador Ele foi caçar os cultistas e exterminou todos eles Clamando que nenhum reino Poderia ficar diante de sua fúria Nem mesmo Nagarith Quando Malekith descobriu que sua mãe era... Uma das arquitetas-chefes portugueses cultistas Ele renunciou ela e ordenou que ela fosse aprisionada Sobre sua custódia Junto com mais de milhares de seus discípulos Então Hagraith encerrou o cerco Vamos ver para onde eles vão agora Para cima do Malekith? Não, estou só correndo mesmo Então a Beckwith vai exterminar eles Ninguém estava acima do poderio de Malekith Desde o mais baixo fazendeiro Até o mais suntuoso dos príncipes A abstinência de luz do dia Suas fome e escuridão total e permanente São formas muito produtivas de tornar os escravos mais eficientes Ainda gerada por escravos mais 10% Ainda gerada por minas de ferro, minas de ouro, pedreiras mais 15% Vai ter rebelião na geleira Tudo bem, aquela província eu não quero mesmo Então vamos botar um buraco aqui Antes de eu começar a juntar dinheiro de novo A Beckwith vai atacar aqui essa galera de Hagraith E depois ela vai pegar lá a cidade deles Eu nem precisaria lutar né Mas vamos lutar Para punir esses insubordinados Aqueles cultistas que se renderam Eram enviados para o castelo de Nagarith Para serem soltos de suas desilusões Mas era mais parecido que uma guerra Logo surgiria por parte desses cultistas Depois de atacar Anlec Com a ajuda do príncipe Finúdel E a princesa Atiely Auxiliares de governo de Elirion Príncipe Tyrion Que presidiu o primeiro conselho Que decidiu que Belchanar Arnão Maleki Filia suceder a Nerion como rei fênix Junto de outros dois magos de Safare O príncipe Batanair De Ivirese E o príncipe Caril E seu filho Loricar De Crassi Ele pegou sua mãe de volta para Tor Anrock Depois que ela aceitou para lidar com a cremência Em troca de liderança dos cultistas Então por cerca de duas décadas Eles enviaram um exército de Nagaroth Em conflito Forçando Malekith a tomar abrigo de Belchanar em Tor Anrock Malekith pediu para o rei fênix Para participar do conselho dos príncipes Ele desejava O controle dos exércitos de Ultuan Para que sua força Fosse usada nos cultistas do prazer Ok Não temos magia nesse exército Eu sempre esqueço É uma batalha de gargalo? Aparentemente sim Não olhei o mapa Bom Batalha de gargalo para eles Eles vão desferrar Tem bastante arpia né Pelo que eu vi lá na composição do exército Vocês vão ficar aqui Para tentar pegar lá As lança setas deles Lanceiros aqui Espadas soturnas Espadas soturnas Elfas bruxas Vocês aqui Backwish no meio das lanças pavorosas O sino da morte O sino da morte aqui Meus arqueiros aqui Todo mundo Tirando lança setas Vai para frente Então vamos deixar ele sair Do conforto deles Vamos ficar tirando umas flechas Ali nos espadas soturnas Na verdade nos cristais negros Espadas soturnas eu vou matar tranquilamente Para vocês vêm para cá Cavalaria Fira O sino da espada A espada Eu tenho que ver O sino da espada O sino da espada Está na espada Nós estamos fazendo a explosão de Kain aqui Vai para acertar as linhas deles Eu vou fazer o doino da espada minha cavalaria ali. Vamos aproveitar e usar essa magia aqui, já que estamos no nosso território, né? Ele já machuca mais ainda as forças deles. Para vocês, mirem aqui nesses lança-cetas. Sino, ali, bruxas, outras bruxas, sombras, podem ficar atirando alguém mesmo. Então, Backwish vai lá para o meio. Lure-a-los! Lure-a-los! Lure-a-los na morte! Nunca nos derrubar! Lure-a-los! 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 Lure-a! Lure-a-los! na bruxa, ai todo mundo que esta em volta dela aqui, as arpias, tchau. Pronto. Bom, você vai perseguir aquela galera ali, ataca aqui. Você iria se machucar muito, sai dai. O veneral deles esta aqui no meio, Bequish também tem que pegar por favor. Vai lá pegar aqui os dons setes agora, para eles não voltarem. Esses ai não voltam mais, cavalaria, então outros grupos agora. Todo mundo correndo, mas os cavalarias estão indo ali perseguir os arqueiros deles. Adoro batalhas de gargalo, são extremamente rápidas. Não pare de atacar as unidades deles, eles vão fugir. Nós estamos prontos. Vai tentar pegar aqui o general deles. Se levantaria que podem voltar, deixa que a cavalaria lá cuida dos arqueiros. Vamos acelerar enquanto eles perseguem a galera. Vamos acelerar enquanto eles perseguem a galera. Se quem não for elfas bruxas ai que seçam muito devagar, pode sair de perto. Ah, o general fugiu, então já era. Vitória incontestável. Vamos pegar aqui os escravos. Como punição por vocês terem se revelado contra o verdadeiro senhor de Nagarondi. Orgulho de Massamuni. Essa lâmina pirata oriental cuja letalidade do fio é incomparável. Transmite ao novo portador uma porção do poder e da habilidade do antigo. Rajada de vento vinculada? Nossa, essa arma é muito boa. Quero. Cadê? Isso é muito bom. Essa espada ai. Vamos agenhar meu irmão. Vamos pegar a experiência. E agora a gente vai em marcha até a cidade deles aqui. Toma daqui e você pode voltar para lá. Vou melhorar o negócio para pegar os carrascos de Harganeth. Melhorar o porto aqui para o nível máximo. E agora talvez juntar o dinheiro, como eu falei. Mestre das armas, vamos botar aqui mais um ponto. Agora não vou botar exército para esse aqui ainda. Só vou ir construindo os negócios aqui. Para dar uma força nas habilidades dele. Melhorar essa habilidade aqui. Chuva de almas. Se bem que é melhor pegar o negócio dos monstros primeiro. Então vou juntar dinheiro para os monstros também depois. Quais cidades tem que proteger para o Rita aqui? E Harganeth. Então vou deixar você em Harganeth mesmo. Está aberto e subiu de nível. Vamos colocar para você aqui. Vamos gerar as sombras. Vachas. Vamos colocar para você repor tropas. Pesquisa. Vamos colocar agora... Essa aqui que aumenta o alcance e a munição das sombras. Estão passando carro do ovo aqui na rua. Estão passando carro do ovo aqui na rua. Clon de Noctilius. Pacto de noagressão. Isso daí ganha com os elfos né. Então eu vou aceitar. Pelo menos por enquanto. Rei Arandes. Estão passando o almoço bem chatinho. Estão passando o almoço bem chatinho de expulsar aqui de Nagarond. No Brasil. Está uma rebelião de homoesfera aqui em cima. Ótimo. Porque aí eles vão devastar o povoado. Não vai ser uma rebelião de Norsca para voltar a facção. Bom, então agora finalmente eu vou começar o rito aqui, e tomara que não dê muito ruim, né? O ritual do oráculo, a gente vai ganhar ordem pública em todas as províncias, redução de manutenção, crescimento da arca negra, capacidade de acrutamento local mais um, então vamos lá. As preparativas foram concluídas, os pergaminhos de recarte recolhidos das tumbas sombrias ao redor do mundo, repousam agora diante dos olhos frígidos das suas feiticeiras, nos locais de ritual escolhidos. Os gritos dos sacrifícios acendem e rasgam o céu, assim como os raios de pura energia, eles avançam em direção ao grande vórtice, que acusa o golpe, agora só resta destruir qualquer um que se atreva a atacar os locais de ritual, até que a cerimônia chegue ao fim. Então tá aqui o problema que eu falei, que é um dos motivos da campanha do vórtice ser bem chata nesse sentido, que do nada, do nada, não fala da onde vai vir, é aleatório, extremamente aleatório onde eles vão aparecer, Então eles apareceram aqui, três exércitos do caos, todos eles mais ou menos grandes, aparecendo do lado da minha província, que tá com menos defesa. É muito quebrado isso aqui. Qual que é o raio de influência da arca negra aí? Vamos botar ela aqui, ó. Aí tem o de quem pode recrutar, né? Eu vou vir até aqui. Que eu quero ver se eu defendo nessa província aqui já, pra eles nem virem pra outra. Bom, como a gente tá em guerra com os elfos de Lothurn, é bem provável que eles enviem um exército de intervenção. O exército de intervenção, ele sempre aparece na capital, então a gente vai esperar eles aqui dentro de Nagarond. Nas batalhas de exército de intervenção eu nem vou lutar, porque vai ser várias batalhas repetidas, tá? Então já vou avisar aí, porque são exércitos grandes sempre. E como tem, além do exército de intervenção, você tem que derrotar todos esses exércitos auxiliares aqui, com resolução automática eu, pelo menos, eu preservo o meu exército. Tá, vamos melhorar a galera da peçonha aqui. Se ele tivesse nascido aqui embaixo também, teria sido bem chato. As carizas aqui, vamos colocar espada flamejante. Tá, esse é o fosso aqui e o pináculo, provavelmente eu vou perder. Porque não tinha como saber que eles iam nascer aí, né? O Nagarit tá ali atacando a Tororok. E perdeu o exército, ali Fenar. A Lerio vai declarar a guerra. Foge daí, ali Fenar. Eu duvido muito que ele vai conseguir fazer alguma coisa no Vords, né? Mas só dele tá lá, ficar atrapalhando as facções, tá ótimo. Outra coisa que é quebrada também nesses exércitos do caos que aparecem, E futuramente vai aparecer de outra facção também, mas eu não vou falar pra não dar spoiler. Seus aliados não podem atacar esses exércitos. Então, mesmo que seu aliado esteja do lado daquele exército ali, ele não pode atacar. Se eu não me engano, essas facções não aparecem nem na diplomacia pra serem atacadas, Ou pra receber declaração de guerra. Não é igual quando elas aparecem lá nos Impérios Mortais. Agora, por que que é assim, eu não faço ideia. Porque não faz muito sentido, né? Você tem os aliados de Elfos Negros. Você tá fazendo um ritual pros Elfos Negros, pra dominar o Vords. Aí os Elfos Negros não podem te ajudar a se defender. Mas pra mim não faz sentido nenhum. Então, mas como eu disse, como eu nunca tinha mostrado a campanha do Vortex pra vocês, Eu quero fazer uma vez só pra mostrar essa mecânica. Depois, se eu for jogar a campanha do Vortex, provavelmente vai ser desativando essa mecânica do Vortex. Eu acho ela bem caída. Tem que ficar se defendendo contra determináveis exércitos que aparecem na sua província do nada. Então, atacaram aqui o Fosso. Eles vão atacar, eles vão aí, vindo, sem parar. Eles não mandaram nenhum exército de intervenção. Que é estranho. Só resolver isso aqui. Poderia transformar esses Elfos aqui nos meus vassalos, né? Já que essa região aqui vai ter corrupção. E eu ainda não tenho nenhum vassalo ou Elfo Negro, né? Seria interessante. Eu moro de Cache, eu não tenho nenhuma construção importante também, então eu vou ter que ser mais vassalos. Agora vocês servem Malekith. Tá, agora a gente vai vir com a Backwish. Outro lado aqui, pra ver se a gente consegue pegar isso por trás. A Escarissa vai defender aqui dentro de Stored Core. Bom, ainda não vem nenhum exército de intervenção, então eu vou trazer o Malekith também pra cá. Se fosse aparecer um exército de intervenção, eu já teria aparecido. Bom, vou melhorar essa aqui, pegar os Terrilhos Cavalados dos Jéridos. Antes até eu construí esse negócio aqui, que é o mais caro. Backwish, eu vou colocar pra você o último ponto aqui, pra melhorar as sombras. Agora que tá tudo nível máximo e nível 3, eu vou tirar essa construção aqui, pra trocar essa da infantaria e colocar aqui, pra liberar um espaço. História de Core, vou colocar Crescimento pra você, embora acho que não vai dar tempo de construir, né? Provavelmente eles nos atacam no turno seguinte já, mas é uma batalha bem intensa aí. Os primeiros exércitos deles não tem muita unidade boa, então é só guerreiros do caos e salteadores, mas depois vem escolhidos e o caramba. Além de ser diversos exércitos cheios de uma vez só que você tem que enfrentar, eles vêm com unidade forte ainda, que é mais caída ainda. Aí você meio que fica refém, por exemplo, agora nesses 10 turnos eu não vou poder me expandir, porque se eu sair pra me expandir, eles vão me atacar e vão perder um monte de cidade. Enquanto os príncipes se juntavam no santuário de Azurian, uma grande parte do plano de Malekith estava sendo posta em prática. Sem conhecimento dos outros reinos, os exércitos de Nagarit marcharam. Nossa, a gente vai ganhar na rebelião, eu acho. Mas foi quase, o exército automático tava muito a favor. Tá, peraí. Um exército deles recuou, não sei bem porquê. Dois vieram fazer atacar a gente aqui. O Malekith se chegar lá andando ele não vai ter alcance, então eu vou levar ele em marcha mesmo. O Malekith vem até aqui. Tem até essas batalhas contra o caos assim, acho que eu vou evitar lutar, porque... Sei lá, eu realmente não estou a fim. O que é realmente chato, gente. Eu odeio essa mecânica de ficar... Ah, pra gente fazer o jogo ficar difícil, a gente tem que fazer nascer 47 exércitos do lado do jogador. Não é bem assim, né? Que é pra ser. Anel da escuridão. Uma fumaça negra emana de dentro do opala contido nesse anel. Criando uma cobertura que oculta o portador. Armadura da morte em vida. Dizem que aquele que veste essa armadura se torna imortal. Infelizmente, ela não pode ser removida, o que acaba levando seus portadores à loucura. Bom, a pessoa recupera a vida quando estiver batendo, conhecer a fome, resistência global, defesa corpo a corpo e armadura. É boa mesmo essa armadura. O que é que isso aqui dá? Eu vou botar pra Beckwith, então. Vou perder um pouco de liderança só, né? O Malekith, desculpa aí, mas... Deixa a Beckwith usar essa armadura aí. E depois você vai ter a sua. A Vashas também ganhou nível aqui, né? Vamos colocar aqui, defesa corpo a corpo. Tá, com esse dinheiro que a gente tem agora, dá pra construir um negócio aqui. R$11.000, tira isso, construa aí aqui. Beleza, aí com esse slot livre, a gente vai ter todos que a gente precisa pra construir as coisas. Guarnição aqui em cara onde cara. A ordem pública da bigorna aqui não tá muito boa. Eu vou mandar a escariça ficar aqui em Arraim. Talvez a turma vieram pegar minha ruína aqui, o que não foi muito legal. Quantos povoados vocês têm? 5. Onde estão os outros? 2 aqui, morada e pico titânico. Aí tem os fossos. Eu não sei mais onde vocês pegaram pra vovado. Se fosse só 3, eu já desci atacando vocês pra destruir a facção. Agora sim colocaram lá o exército de intervenção na minha província, a intervenção dos Elfos Nobres. Faria sentido esse exército de intervenção se fosse igual a mecânica da Moira Hellebron, que tem lá... Como é que é o nome? Como é que é o nome? A marcha de sangue, acho. Que sai uma embarcação com um exército de 20 unidades em direção a... Por exemplo, dela vai em direção ao Vortex, atacar as facções do Vortex. Então faria mais sentido se esses exércitos saíssem tipo da capital da facção que enviou. Mas, eles acharam melhor colocar simplesmente que o exército nasça do lado da sua cidade. Então, podem esperar que a gente vai perder muita cidade aí, tentando se defender desses exércitos que vêm aos montes, próximo da gente. Porque realmente não tem como fugir dessa mecânica. Se eu for lutar a batalha contra esses exércitos prontos, vai ser só se eu estiver defendendo, porque aí eu gosto de lutar a batalha defensiva, né? Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui. Esteja presente nas regiões acompanhando o adamento das construções. A Beckwith vai atacar aqui esse exército do caos. Ele já fez o favor de ficar do lado do Malekith para eu receber reforço. Para todos os inimigos! Pega a experiência... Para ir! Para ir! Está destruindo a facção. Elmo do Dragão. Elmo adornado conforme os padrões de escamas gacônicas. Permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e arranjadas de fogo. Bandeira do assassinato. Essa bandeira foi banhada com sangue de vítimas sacrificadas. A aura assassina dela provoca sede de sangue e matança nos portadores. Mercador de escravos, eu vejo ali várias vezes. O Malekith, vamos voltando para lá. Vamos ver o que tem no exército deles aqui. Aparentemente eles mandaram um exército de intervenção de nível 1. Então só tem piqueiros, tal, saqueadores, algumas lanças setas. Mas se fosse de nível 3 que eles podem enviar. Poderia ter sido só mestre espadachins, leões da crácia. Eu vou deixar eles fazendo o cerco aí. Se a gente tiver que lutar uma batalha defensiva eu gosto de lutar mesmo. Acho que o Vortex, a única vantagem dele é isso. É bastante batalha defensiva para você se divertir. Então vamos construir isso aqui para pegar a Hidra. Escariza continua indo lá para o desert aqui debaixo. Anheim, vamos botar muro. Melhor a bigorna. Acho que vou mandar Beko a gente atacar aqui os reis da tumba. Os exércitos de Nagarit marcharam sendo animados por cultistas depravados e praticantes da magia negra. Tendo em mente o perigo óbvio que descendia sobre as terras de Nagarit, os príncipes decidiram ouvir Malekith. Seu primeiro pronunciamento foi declarar Belchanar um membro dos cultistas. Malekith disse que Belchanar tinha tomado o caminho dos covardes ao invés de trazer para a frente diante dos príncipes a morte desses cultistas. E assim envenenando a si próprio, ele estaria certamente cansado. Coro não subiu de nível. Vamos colocar para você agora a Kira fazer corpo a corpo. Malekith... Tá voltando ainda. Se a gente chegar lá antes de eles fazer o Serpent, a gente ataca. Então Beko, eu vou deixar você brigando pelo reis da tumba, tá? Vem aqui tomar nossa cidade de volta. Você está em aliança com o Skagg também, né? Ok. Cal, Cal, Cal! Isso é fornecido! Retreat! Não tem nem guarnição para me enfrentar. Sim! Mais força! Mais! Mais! Bcel, Lentão! Mais um samba também! Monta gra toy. Doce para isso. провер adhesive sobre ela! Esperança sua unidade. Posso ir acordar aqui! Troca aqui gás! cht! No time do tychren. Oруж4506113122. O Serpent Vassalody1eder é E aí vem! Industria Marvel. Art ändale! aqui na província da Morath então vem pegar aqui primeiro Morath já que você está sendo atacado vai ter que melhorar os muros dessas duas cidades melhorar os círculos da destruição tem que melhorar o barco para pegar a Idriga no próximo nível com Ultuan prestes a encarar uma nova guerra civil Malekith assumiu sua posição merecida como rei fênix e alertou do possível desastre que estaria por vir muitos dos príncipes não estavam satisfeitos com o discurso de Malekith e denunciaram ele como um assassino e traidor foi nesse momento que os agentes de Nagarit quebraram o santuário e lutaram quebrando... peraí tá eles vão me atacar na defesa então vamos defender aqui porque eu adoro batalha defensiva e bora lá então os agentes de Nagarit quebraram o santuário lutando entre aqueles que estavam leais a Malekith e aqueles que se opuseram a ele com o sangue sendo derramado no chão de mármore Malekith pisou nas chamas sagradas para aceitar a benção de Azurian os gritos de Malekith ecoaram através da câmara silenciosamente e lutando as chamas as chamas engolfaram o príncipe de Nagarit tirando dele seu cabelo a sua pele e a sua carne como seu único grito de agonia Malekith o Malekith começou a rolar em si próprio do julgamento de Azurian e suas chamas com um chão chamuscado de sangue e fumaça os discípulos de Malekith pegaram seu corpo e lutaram o seu caminho através da saída de Ultuan deixando muitos dos príncipes de Ultuan mortos no templo vamos começar falando também da guerra civil já para dar uma adiantada porque é um capítulo grande então conforme os seguidores de Malekith fugiram para o norte com seus restos a guerra eclodiu por muitas partes estavam sem líder e os outros reinos não sabiam nada do perigo até que as hostas de Nagarit faziam um cerco em seus castelos em Tiranoque e Eliron agentes do prazer dos cultistas tinham sido infiltrados e influenciado famílias dos príncipes governantes as forças de Nagarith ocuparam esses reinos eles seguravam famílias como reféns e permitiam que seus comandantes permanecessem no poder apenas se declarassem obediência a Malekith os exércitos de Nagarit eram impressionantes forças militares extremamente fortes no mundo seus comandantes eram veteranos de guerra contra os demônios e muitos tinham sido treinados pelas próprias mãos do Anerion a crença de guerreiro de Anerion tinha sido deixada como marca sobre a civilização de Nagarit a disciplina de ferro ficava lado a lado com seus líderes para governar seus exércitos melhor falhar era como convidar a ruína para que os guerreiros de Nagarit pudessem lutar com um zelo incomparável era melhor cair em combate do que perder e enfrentar a fúria dos escultistas de Morath também havia aqueles que abraçaram a oportunidade de pegar terras para si próprio esses renegados criaram exércitos e marcharam em auxílio de Malekith então temos aqui a defesa dessa nossa cidade customizada a gente já lutou nela algumas vezes então eles dividiram os exércitos deles em 3 partes uma parte está aqui então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar todo mundo ir um lado só para ver aqui a situação tá aqui vocês tem uma o príncipe montado na águia então vou deixar a bruxa da morte aqui vou deixar aqui também duas guardas negras de Nagarit para lidar com essa águia vou deixar dois arqueiros meu de gargão poderia facilmente pegar esse príncipe aqui também então acho que eu vou deixar o de gargão aqui velho do príncipe desse lado aqui o que temos? um ariete e três cavalarias tá aqui não é meu interesse aqui temos torre e cerco tá aqui tem que tomar mais cuidado então as outras duas guardas negras de Nagarit vão ficar aqui defendendo essas torres um corçado da arca negra pode ficar aqui também e um grupo de sombras acho que tá bom tá aqui vou colocar essa sombra que eu coloquei ali é então vou colocar um grupo de sombras aqui para atirar naquela torre tá esse grupo aqui para destruir esse ariete um cavaleiros de hélidos aqui se precisar descer para acertar o ariete ok essas balistas aqui acho que vou colocar elas aqui vou colocar elas aqui ó os cavaleiros de hélidos também podem ficar aqui se precisar de vocês falta colocar alguém que eu não coloquei aparentemente não tá então aqui temos três fantarias no general para cuidar das torres não precisar de tudo isso mas é bom aqui temos os corsários também não seriam necessários aqui só precisar das torres mas caso o ariete quebre provavelmente eles vão querer subir pelo muro então é bom deixar eles aí quantas fantarias tem aqui? uma duas uma duas duas guardas negras e um dragão é mais que o suficiente tá então vamos lá o nosso dragão pode já vir aqui brigar com o príncipe né ou a gente espera ele pousar melhor esperar ele pousar a gente não vai conseguir destruir as torres antes dela chegar então vamos focar em derrubar os arqueiros vocês pode focar em todo mundo que tá na ariete aqui tem que eles pegar o alcance né agora sim sem ariete eles não vão fazer nada outro lado do cerco a águia já desceu aqui com o príncipe então vamos para cima dela a gente tem o auxílio aqui das magias da arca negra então vamos usar todas como se fosse aqueles canhões que a gente usava na campanha de Quase dos Vampiros tudo certo aqui como é que estamos desse lado aqui com as torres as batalhas as batalhas deles já desceram como eles estão todos aglomerados eu posso usar a explosão de Kayne aqui que eu vou eliminar o grupo inteiro sangue para todo lado e adeus o grupo inteiro de piqueiros e aqui como estamos todo mundo correu aqui também do ariete a vergonha então parece que o único lado que tá resistindo ainda é esse aqui né vamos dar uma bafurada aqui dragão vamos dar uma bafurada aqui dragão destruíram seus portões vamos dar uma bafurada aqui aparentemente foi mas vou querer invadir para cavalaria agora peço mais notícias para eles sim takap não no não 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 que não 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 Dragão, vem aqui dentro da turma de matar essa águia. Vocês vêm mais pra cá pra ativar aquela torre ali. Morreram, seu inimigo morreu, vitória. É uma batalha de cerco simples, não são as unidades tão fortes e ainda assim é mais divertido defender a batalha de cerco do que atacar. Vamos deixar a galera perseguir algumas unidades, já que a gente vai ter que lutar de novo provavelmente. Se eles viessem atacar só a cidade que você tem que proteger do vórtice, igual era no começo do Warhammer 2 e sei lá o que eles fizeram depois. Aí seria bem mais legal, porque aí você só defende a cidade lá e tá ok, né? Você tem guarnição, você vai ter uma batalha defensiva. Pode só perseguir essa galera aqui, fugiram, então acabou. Beleza, o bom é que nossa guarnição fica ganhando experiência de boinha com essas batalhas aí. Eles vão se aproximar da cidade de novo, porque eles ficam lutando nessa cidade até que o exército inteiro seja destruído. Mas eu já montei vários exércitos, se você me der essa missão agora... Supervisor, alguém precisa garantir que os prisioneiros escravizados não sejam capazes de fugir E uma vez ou outra alimentá-los para que continuem produtivos Conto da traição O trovador da língua fiada está viajando por todas as terras Lembrando a plateia de quando Belchannar sucedeu a Nery Já se tornou o segundo senhor da fênix Preterindo o refeiticeiro e negando a herança O ódio de seus súditos foi renovado e a fúria contra os azuis voltou contudo Por toda a facção, seus guerrilhos aumentaram a liderança e ataque corpo a corpo contra os elfos nobres Aí sim Então vamos terminar de matar aqui o exército Tchau pra vocês Quero experiência Intervenção foi destruída, liberamos o regimento renomado dos carrascos Esse eu vou botar para o Malekith E esses cavaleiros da garra negra também Então vamos tirar um desses aqui Pega os carrascos Aí eu vou tirar um desses cavaleiros de sangue frio Pegar um desses Já posso executar os carrascos Então vamos tirar esse aqui Tirar esse Pega dois carrascos E acho que tá tudo certo Malekith Coloca pra você agora Mais atenção de manutenção Tá aqui Vamos melhorar a estética que eu falei A muralha Backwish Você vai descendo aqui pra brigar com os reis da tumba Vem até aqui Eu tenho essa rebelião Aqui a gente pode pegar essa cidade também Como base Baixas Vamos colocar pra você Repor tropas Bom, é tudo dessa província aqui Então é bom que eu já pego pra mim essa província Tem outra rebelião aqui na garganta Câmara de queixa Essa é a província do meu vassal Essa eu não quero Vamos botar a estrada aqui em Arraina Pra gente não ter que ficar se matando lá pra chegar na cidade Fim de Dagrá Que você é a última cidade que tem que morrer Tá aqui A gente pode construir agora esse aqui Lar das Feiticeiras Os servos de Recarte estudam incessantemente Para descobrir novas formas de canalizar a energia sombria Aí a gente ganha uma guarnição de uma feiticeira das trevas Não tenho interesse em voltar a Arca Negra no momento Vamos ver se no próximo turno eu finalmente construo ali O negócio da Arca O negócio da Arca Negra no momento Não precisa mais de você, meu vassalo pode deixar que eu pegue aqui a cidade. Pico do Tirano, nós, então melhor aqui a Arca Negra, Bequish coloca agora, bom, esse aqui melhor, Elas Pavorosas, Cristais Negros, esse aqui, Cavaleiros, Bruxas do Fogo, Sombras, eu vou pegar esse aqui primeiro, depois pegar esse aqui, né, que é o das Bruxas, ou não? Guarda Negra, Carrasco, Cavaleiros, Terríveis, não, esse aqui então, é, Considere essa Ignolência, é isso que eu tenho que pegar. Pico do Tirano, repara a cidade aqui, consiga alguma coisa que dê crescimento, você pode vir aqui pegar essa cidade aqui dos rebeldes, ó. Você tá tendo uma rebelião lá também, tá bem, Brux, deixa de ser meu vassalo. Vou ter espaço pra botar uma Hidra também no exército do Malaquife, mas eu não sei se eu quero botar uma Hidra no exército dele, né. Eu acho que o exército do Malaquife fica legal se for só essas unidades mesmo de sangue frio aqui, carruagem, acho que Hidra não combinaria muito. Só se eu tô colocando esses lança-séretas sem fador aí, talvez eu faça isso. Acho que Hidra vai ficar mais legal no exército da Backwish depois. Tá, vem vindo pra cá ainda. E passa o turno. Conforme a Anarquia reinava, Nagaroth se movia suavemente, pegando muitas passagens vitais através das Montanhas de Anulis, separando os reinos internos do Vortex de Ultuan dos reinos externos. Com eles vieram muitas criaturas caóticas que viviam na região de Ultuan, nos rios mágicos das montanhas. Divididos, os reinos élficos estavam prestes a serem conquistados dentro de semanas. Então na próxima parte eu continuo aí falando sobre a Guerra Civil, que é realmente bem grande. E o vídeo tá ficando grande também, pra ficar estendendo por muito tempo. Vou acelerar aqui. Tecnologia pesquisada, bestas reforçadas. Quem diria que os dedos dos escravos têm tantas utilidades. Ganhamos bônus aí pras nossas sombras. Vai ter uma rebelião eminente lá na Provenção dos Ursos de novo. Nem ligo. Agora eu vou melhorar aqui. Munição eu já peguei. E esse aqui. Mais redução do tempo de recarga, velocidade e força da arma. Aqui no navio a gente vai construir um negócio pra pegar Ilgas. Amara que o seu exército tá cheio por enquanto, então vou mandar você pra onde agora. Acho que aqui na região de Nagaront você já fez tudo que você podia fazer. Nossa relação tá deteriorando mesmo. Também provavelmente daqui a pouco a gente entra em guerra então. Precisa entrar em guerra com o sentinela do bosque morto. Não é possível. Ninguém vai fazer confederação comigo velho. Muito caídos. Quase pensando em quebrar meus catados com a Harganeth e atacar ela. Já que eu não consigo fazer confederação mesmo. Aí a única que eu não vou atacar mesmo é a Morath né. Porque a mamãe não ataca. Vamos ver aqui pra Morada de Bisturescara. Não sei quantos devem ter do exército ali na ilha deles. Vamos descobrir. Aparentemente só tem um até então. Ahn. Hagraef. Melhorar o porto. Acho que não. Vou melhorar aqui ó. Clareira retorcida. Depois os monolitos. Se tiver dinheiro melhor até agora. Até que eu posso cancelar aqui né. Só as construções das ilhas. Cancela isso aqui por enquanto né. Guarnição é mais prioridade. Põe aqui. Melhor isso aqui. Malekith o que a gente faz da nossa vida? Ataca... Essa cidadã aqui. Ela está bem fraca. Ela está em guerra com bastante gente também. Eu acho que eu vou atacar ela mesmo porque... A confederação está longe de acontecer. Pelo que eu estou vendo né. E ela tem ilhas que me interessam. Ou eu espero a Beko chegar aqui pra atacar com dois exércitos. Não sei. E também vai querer me atacar minhas ilhas aqui. Que estão sem guarnição no momento né. Essas aqui. Estou aí da luz negra. Então melhor dar uma segurada por enquanto. Quando eu tiver... Guarnição em tudo a gente pode atacar. As carizas chegou em Arraim. Tranquilo. A gente tem uma Leaf Anar também. Vou mandar ela lá pra atacar ela. A gente tem uma Leaf Anar também. Vou mandar ela lá pra atacar ela. Bom, aceito. Já que eu vou cancelar o meu com a Moira já já. E aí, Beko. Tomara que seja o líder da facção que esteja aí. Não é. Não é. Eu vou pegar aqui a Moira de Bisturescara. Não é. Preciso entender em guarnição. Vamos dar uma batalha. E mesmo assim a batalha está bem a favor de vocês. Não sei porquê. Beleza. Lá se foi a capital dos... Essa galera aqui. Engenheiro de combate. Receita com as tabelas aritméticas para o Serk. Esse aí promete. Armadura da escuridão. Essa armadura é forjada com aço meteórico, inquebrável e inviolável. Demonefasto Femir. Os sortilégios do Demonefasto podem parecer rudes e ritualísticos comparados aos de outros. Mas nem por isso são menos potentes. Ok. Nobre de Nagaroth. Tá. Vamos colocar aqui agora... O das... Elfas bruxas que eu falei. Cara. Só falta agora o Pico Titânico. E depois tem que descobrir onde estão as outras duas cidades deles. O Marvel já pegou a cidade que eu falei? Já. Então vem a Santangar com eles. E o Skag? Não quer sair dessa? Ok. Falta só dois turnos para o nosso ritual ser concluído. Agora sim vou melhorar esse negócio aqui. Melhor esse aqui também. Malekith. 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 Ahn... Tô e da luz negra vou melhorar você. Que você é uma que tá ficando bem vulnerável aí. Malekith tá nível 26. E a... Pequence tá nível 27. Isso é um problema. Por quê? Temos aqui aquele negócio lá ó. Cadê? Onde que fala? Ahn... Aqui. Maior chance de reduzir a lealdade dos senhores que tem o nível mais alto que o Malekith. No caso ela tá com o nível mais alto que ele. Isso é um problema meus amigos. Então não sei se eu mando o Malekith lá pro Vortice já. Começar a vir aqui pro Santuário de Kane. Ver se a gente pega a espada lá. Acho que eu vou fazer isso. Vamos lá Malekith. Vamos pro Vortice. Pegando uns tesouros no caminho pra você ganhar a experiência. Que a lealdade da Beck e o Shari tá indo embora. Não tem nenhum baguio aqui que faça ela parar de perder lealdade né. Igual aos Reis da Tomb Raul. Igual na costa dos Vampiros. Uma pena. É que o Malekith também ele dá parte da experiência que ele ganha pros senhores. Aí... Ajuda muito eles a passar o level. Mas vamos tentar evitar isso de acontecer né. Porque senão... Estamos ferrados. Com a coisa eu troco ela... Momentaneamente. Até que a Malekith fique alta de novo. Que deixar o Nosso Senhor com lealdade baixa não vai rolar. SeBear o Nuno D sabe que o glauque não vai rolar. Vai rolar. Mas... Veja... Veja. Veja... Veja... novos recrutos começam com dois níveis a mais ok bom mas não esqueça parte por aqui que o vídeo está meio grande gente então se você gostou desse vídeo de celular aqui embaixo compartilha o vídeo com os amigos se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito e não se esqueça de conferir os links na descrição de cada vídeo que tem embaixo que pode ter alguma coisa que te interessa então vejo vocês na próxima parte da campanha do malekith e tchau